Toda vez que você for num cano de água, você tem aquele trabalhão para arrumar. Tem que cortar parede, cortar piso, cortar tijolo para fazer aquele reparo. Depois desse vídeo, você vai saber muito bem o que fazer quando isso acontecer. Não vai precisar ficar cortando a parede nunca mais. Temos a solução perfeita para esse caso. Vamos mostrar para vocês o passo a passo de como fazer isso. Lembrando que com essa dica, você não vai precisar ficar cortando a parede, nem o piso, nem alguma outra coisa que você precise cortar para fazer esse reparo. Não vamos precisar usar essa luva de correr. Não vamos precisar cortar para colocar essa luva. Também não vamos usar o tapa-furo. Você não vai precisar cortar a parede para colocar esse tapa-furo. Temos a melhor solução para vocês. A única coisa para se fazer é limpar bem o local onde você fez o furo. Depois, vamos usar esse parafuso. O parafuso tapa-furo. Esse parafuso é feito de PVC. Ele é muito bom para essa ocasião. Você nunca mais irá precisar cortar aquela parede para resolver aquele problema que você fez um furo sem querer. Vamos passar para vocês o passo a passo de como usar. Você vai precisar de cola de PVC para fazer esse serviço. Você vai colocar um pouco de cola no cano e passar cola no parafuso. Pode passar bem. Passar bem cola para não dar vazamento. E depois é só apertar o parafuso no cano. Lembrando que o parafuso tem que entrar forçado para não dar vazamento depois. Feito isso, você vai aguardar no mínimo duas horas para depois ligar a água. Esse procedimento tem que ser feito senão vai dar vazamento. Então, aguarde duas horas. Vamos mostrar outra situação para vocês. Aqui no caso, fizemos um furo no cano para você ver melhor como funciona esse parafuso. Você encontra desse parafuso com três medidas. De seis milímetros, de oito milímetros e de dez milímetros. Se caso, você fazer um furo maior que isso, você vai ter que usar a luva de correr ou tapar furo. Então, esse procedimento só deve se fazer se caso, você fazer um furo abaixo de dez milímetros. Veja como é fácil a aplicação desse parafuso. É muito simples. Dor de cabeça para cortar a parede nunca mais. Essa é a melhor solução que existe para esse tipo de ocasião. É 100% seguro. Feito isso, aguardamos duas horas e depois testamos. Passou-se duas horas e ligamos a água e não teve nenhum vazamento. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Um grande abraço e tchau, tchau.